A partir de agora, quem tem 18 anos ou mais e que já tenha tomado pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19 pode tomar a dose bivalente como reforço. A única condição é respeitar o prazo de quatro meses da última dose. Com a ampliação, o Ministério da Saúde espera atingir 97 milhões de pessoas. Até agora, mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras já receberam a dose bivalente contra a Covid-19 no país. Seu Marcos mostra orgulhoso o cartão de vacinas em dia. Aos 63 anos, ele conta que nunca perdeu uma campanha. A gente leva muito a sério e é uma coisa assim que a gente faz questão mesmo. Mais de 10 milhões de pessoas em todo o país já tomaram a vacina bivalente. O imunizante é voltado para quem já completou o esquema básico contra o coronavírus ou para quem recebeu uma ou duas doses de reforço. O intervalo entre a dose mais recente deve ser de quatro meses. Quando a nossa agência regulatória, a nossa Anvisa, aprova uma vacina, essa vacina passa por todo o processo de análise da sua segurança, dos dados que envolveram as pesquisas até a sua aprovação. Então, essa vacina, ela é segura. A vacina para completar o esquema de imunização contra a Covid-19 está disponível em todos os postos de saúde do Brasil. E para essa nova fase de vacinação, os grupos prioritários incluem, por exemplo, idosos de 60 anos ou mais de idade, pessoas imunocomprometidas com mais de 12 anos, indígenas, gestantes e trabalhadores da saúde. Depois de dois anos de pandemia, foram as vacinas que trouxeram a normalidade de volta. E são elas que garantem a proteção da população para uma série de doenças. Muitas já foram erradicadas graças aos imunizantes. Mas nos últimos anos, alguns descuidos têm trazido problemas sérios de volta. Neste fim de semana, um caso de polio registrado no Peru, fronteira com o Brasil, deixou em alerta o Ministério da Saúde sobre uma possível reintrodução de poliovírus selvagem no país, por conta das baixas coberturas vacinais. O Brasil está livre da doença desde 1990. Agora, o Ministério da Saúde intensificou a imunização contra a polio no Acre e no Amazonas. O caso confirmado é de uma criança de um ano e quatro meses que vive em uma comunidade indígena distante cerca de 500 quilômetros da fronteira com o Brasil. Tomem vacina, porque, na minha opinião, vacina é vida.